um cometa gigante com diâmetro de quase 200 quilômetros está se dirigindo para o sistema solar interno em velocidade extrema nos confins exteriores em 10 anos ele voará pela terra um enorme cometa chamado bernardinelli berstein é o maior objeto registrado que já chegou ao nosso planeta a partir da nuvem george esta nuvem é a parte mais distante do nosso sistema solar uma concha esférica composta de trilhões de cometas de gelo que envolve completamente nosso sistema solar a qualquer momento qualquer um deles pode se chocar um com o outro e mudar a rota e dirigir-se em nossa direção um cometa gigante que pode destruir a terra completamente tudo vai depender de quão sortudo somos na grande roleta russa normalmente contamos com uma proteção de júpiter o qual funciona como um para-choque gigante de fliperama impedindo que objetos espaciais se aproximem da terra mas desta vez pode ser totalmente diferente o que acontecerá se todos os cometas da nuvem de orte forem direcionados à terra como uma explosão nuclear pode nos proteger de um ataque de meteoros e como temos a sorte de ter a terra sem ser destruída por um meteorito gigante depois de todos esses anos então em 2031 estamos prestes a encontrar o maior cometa já conhecido pela humanidade vamos descobrir de onde ele veio e porque está indo em direção ao interior do sistema solar de acordo com os cálculos dos cientistas um milhão e meio de anos atrás o cometa bernardinelli berstein estava a seis anos luz de distância do sol na nuvem de orte a qual é uma espera de planetas predominantemente gelados ao redor do sistema solar embora seja considerado parte do sistema solar ela na verdade fica dentro do espaço interestelar não sendo afetada pelo vento solar a luz solar leva uma média de oito minutos para chegar à terra e quatro horas e meia para chegar a netuno e leva entre 10 a 28 dias para alcançar a nuvem de orte é muito longe bernardinelli berstein está vindo em nossa direção da nuvem de orte mas é dez vezes o tamanho dos cometas que estávamos acostumados está viajando perpendicularmente ao disco protoplanetário do sistema solar o cometa provavelmente voar para o campo gravitacional de saturno então fará uma volta na próxima vez que ele for visto em nossa vizinhança que demorará cerca de três a quatro milhões de anos a maioria dos objetos na nuvem de orte se movem aleatoriamente em várias inclinações e em uma infinidade de direções diferentes mas quando algo perturba a órbita de um desses mundos gelados ele pode ser ejetado na nuvem e começar a longa queda em direção ao nosso sol não podemos prever qual ou quando essas bolas de gelo gigantescas virão da nuvem de orte esses processos de colisões ocorrem caoticamente e são virtualmente aleatórios no que nos diz respeito mas não podemos nem começar a imaginar o que está por a ver se olharmos para os objetos da nuvem de orte que já alcançaram o sistema solar interno em 2014 um cometa chamado sairem spring passou muito perto de marte com os dois corpos chegando a cerca de 140 mil 496 quilômetros um do outro para efeito de comparação a distância da terra a lua é três vezes maior sai de o que é um dos cometas mais brilhantes que puderam ser vistos a olho nu da terra por 18 longos meses também veio da nuvem de orte este foi o famoso e maravilhosamente chamado de cometa ralei bob em maio de 1990 ele podia ser visto no hemisfério norte e em 1º de abril de 1997 dia da mentira atingiu o periélio o ponto em sua órbita mais próximo do sol naquele ponto era um dos objetos mais brilhantes do céu o período orbital do cometa foi reduzido quase pela metade para apenas 2.400 anos e mais uma vez é que é júpiter que está por trás de tudo a atração gravitacional deste gigante gasoso é tão poderosa que alterou significativamente a órbita de ralei bob e esta não foi a primeira vez que júpiter encontrou um cometa em 1992 ele despedaçou o cometa choimaker leve com extrema violência dois anos depois todos os fragmentos deste cometa colidiram com júpiter deixando enormes manchas escuras em sua superfície júpiter pode mudar a trajetória de toneladas de coisas cometas asteroides e vários outros objetos espaciais protegendo assim a terra da colisão como podemos ver júpiter pode ser nosso amigo e protetor mas recentemente a nasa realizou uma simulação de super computador descobrindo que júpiter é mais astuto e influente do que apenas isso pode ser nosso inimigo também nós apenas tivemos sorte recentemente a questão é que nosso vizinho jupiteriano pode desviar objetos não apenas para longe da terra mas também pode enviar objetos anteriormente inofensivos em nossa direção júpiter poderia provar ser nosso super-herói e de repente passar a ser nosso inimigo mas se não pudermos mais confiar em júpiter como poderemos nos defender contra cometas que podem começar a se dirigir para a terra a partir da nuvem de hort a qualquer momento se um cometa gigante o asteroide se dirigisse para a terra temos apenas duas opções fragmentar um objeto ou mudar sua trajetória cientistas pensam que uma detonação nuclear seja abordagem mais eficaz com apenas a quantidade certa de energia termonuclear liberada um asteroide pode explodir em pequenos pedaços que queimariam na atmosfera a terrestre mas a outras opções criativamente diferentes por exemplo instalar um sistema de lentes e espelhos mais perto do sol para focar os raios do sol em objetos espaciais seria então possível evaporar a substância gelada da superfície dos cometas produzindo impulso que alteraria sua sua trajetória também poderíamos equipar um objeto espacial com motor de foguete e mandá-lo ao espaço ou poderíamos até mesmo pintar um asteroide de branco o qual seria como uma vela solar refletindo radiação que ajudaria empurrá-lo para um caminho longe da terra mas essas coisas levam tempo seja enviar um foguete nuclear armado para o espaço ou mandar um foguete gigante impulsionando uma tinta spray para o céu portanto é óbvio que precisamos fazer algum tipo de sistema de diagnóstico avançado para objetos espaciais em perigo felizmente o atlas asteroides terrestre ao impacte leste alert system telescópio pan stars catalina sky survey e outros projetos todos se concentram na observação de objetos próximos da terra então você ainda se sente seguro não deveria todos esses projetos têm uma desvantagem comum eles podem detectar objetos apenas algumas semanas antes de atingirem a terra isso não é tempo suficiente para explodir um cometa potencialmente perigoso antes que atinja nosso grande planeta azul mas e o cometa bernardinelli berstein ele foi descoberto pela primeira vez em 2014 como parte do projeto pão stars no verão de 2021 os cientistas encontraram uma nuvem de poeira e gás se formando à medida que se aproximava do sol os cientistas acreditam que esse cometa não representa uma ameaça para a terra sua órbita viaja perto da órbita de saturno mas e se não tivermos sorte e o cometa colidir com algo que mude sua trajetória acontece que qualquer objeto da nuvem pode ser potencialmente perigoso se ficar muito perto da terra mas e se a nuvem inteira entrar em colapso e enviar todos os seus objetos para o interior do sistema solar ao mesmo tempo parece algo impossível mas se formos extremamente azarados e isso poderia acontecer os objetos na nuvem ou influenciados pela força de maré da Via Láctea marés galácticas deformam a nuvem de corrente apertando-a e puxando em direção ao centro da galáxia como resultado um número de objetos se movem mais perto do sol se essa força de maré ficar tão poderosa trilhões de cometas irão em direção ao sol o que acontecerá com a terra tudo depende de quão sortudo nós somos a maioria dos cometas provavelmente perderiam a maior parte de suas das massas devido à evaporação e não representaria nenhuma ameaça ao nosso planeta outra parte dos objetos seria interceptada por júpiter júpiter nomeado em homenagem ao rei dos deuses facilmente destruiria alguns cometas em pedacinhos e alguns outros seriam empurrados para novas trajetórias se tivermos sorte júpiter e os afastará da terra e os cometas restantes queimariam em nossa atmosfera mas se pelo menos um deles fosse tão grande quanto bernardinelli berstein tal colisão maçaria nosso planeta e cozinha ria os outros oceanos e somente aqueles que vivem nas profundezas das águas teria alguma chance de sobrevivência você odeia o calor a mais uma teoria a maré galáctica poderia provar ser tão poderosa se acelerar se ainda mais os cometas da nuvem de orte não seriam capazes de evaporar suas massas e todos os trilhões de objetos formariam uma sólida esfera de gelo em volta do centro do nosso sistema solar dito isso é bem provável que a nuvem de orte inteira vem a cair sobre nós mas que os objetos poderiam ser ejetados dela é a nossa loteria cósmica vamos ver o que vamos conseguir desta vez talvez tenhamos sorte o que você acha que poderíamos ganhar nesta loteria deixe sua opinião nos comentários e claro inscreva-se no canal e vejo você no próximo vídeo portanto até a próxima